Música Até 20 de março, oito municípios do Maranhão vão receber mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que emite de graça documentos civis e jurídicos, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o CPF e a declaração de aptidão ao Pronaf. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cerca de 1.200 pessoas devem ser beneficiadas pela ação. Os oito municípios contemplados fazem parte do chamado Pré-Território da Cidadania do Vale do Mearim, que apresenta IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Considerado Baixo. Desde 2004, cerca de 60 mil pessoas foram beneficiadas com a emissão de aproximadamente 105 mil documentos em 245 mutirões deste programa, que tem o objetivo de resgatar a cidadania. De Brasília, Daniela Almeida. 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 Daniela Almeida.